Moçada, vamos lá começar o programa, vamos lá! Alô, Iturama! Alô, moçada! Vamos chegando por aqui mais uma vez no pé do oito para mais um programão chamado Porteira WA. E aí, como é que você tá? Tudo jóia? Olha, hoje é sexta-feira, moçada, já é finalzinho de semana, que maravilha! Estamos nós aqui no dia vinte e oito do mês de agosto, ano de dois mil e quinze! Graças a Deus tá indo embora, né? Mais um mês de agosto, esse mês da ventania, coisa boa, né? Olha por aqui na comunicação, nós estamos chegando, a comunicação desse amigo de vocês, o Elbert Andrade, a partir de agora, aqui pela sua rádio online, Iturama, sua rádio Web WA, Nós vamos juntos aí comunicando, espalhando muito sucesso por esse pedaço lindo de Brasil, tá? Você que nos ouve através do nosso portal wmedia.com.br, é um prazer imenso saber que você está aí do outro lado acompanhando aqui a nossa programação, tá? Você que tá no seu trabalho, você que tá na sua casa, aonde quer que você esteja, brigadão mesmo de coração, pela sua fiel companhia de sempre, pela sua fiel audiência com a sua rádio Web WA. Gente, é muito bom saber que você está comigo, e nós temos aí o nosso WhatsApp, 92282948, aonde você pode mandar teu recado, aonde você pode me ajudar a fazer o programa, ou também através do Peça Sua Música aí em nossa página, você pede a sua música aí, que nós iremos atender você aqui com muito carinho, tá bom? Até as 7 nós vamos juntos com o programa Porteira WA, sexta-feira, bom final de semana pra você que está aí conectado, ouvindo a gente, onde quer que esteja, brigadão mesmo de coração, pela sua companhia, pela sua audiência, tá? Vamos lá começar? Tem o Maldão, tem Jean e Giovanni, na primeira de hoje, abrindo as nossas porteiras aqui do programão. Deixa cair, se é Maldão, a gente acha pão demais na conta. Valeu gente, um abraço a todos, obrigado aí pela companhia, pela audiência aí. Vamos juntos, até as 7.